Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre algumas mentiras aí que sinalizam que o relacionamento não está indo bem. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o método boa de cama, onde você vai ter dicas incríveis para ser uma mulher muito boa de cama. Em um relacionamento é muito importante a gente ficar atento aos sinais. Tem muitos casais que, após se separarem, falam assim, nossa, mas a gente estava tão bem, será que estava mesmo tão bem assim? Porque antes da separação, antes da coisa degringolar, sempre existem aí alguns sinais e a gente precisa estar muito atento a eles. Um dos sinais que o relacionamento não está muito bom é quando você tem que encobrir verdades. Então, às vezes ele faz alguma coisa para você, sei lá, faz uma refeição, por exemplo, e pergunta o que você achou da refeição e você não tem a total liberdade para falar a verdade. Para falar que talvez você não tenha gostado tanto, né? Ou seja, quando você tem medo de falar as verdades, medo da reação do outro, entende? Isso é muito delicado, porque em um relacionamento deveria haver um diálogo muito aberto e deveria haver transparência. Quando a gente fica com muito medo de falar as coisas, quando a gente acaba encobrindo muitas coisas, já é um sinal de alerta. Quando a gente está no começo de um relacionamento, a gente ouve muito outro, né? Porque a gente quer entender como ele funciona, é um universo totalmente novo, né? Então, você dá muita atenção, você ouve a pessoa. Um dos sinais que o relacionamento está indo de mal a pior é quando você não escuta mais o outro. Então, o outro está ali falando, você ligou automático. Isso é péssimo, porque quando a pessoa está falando, ela quer ser ouvida, né? E ela quer ser ouvida na sua totalidade. Você tem que estar ali presente, né? Se por algum motivo você não pode dar atenção àquela pessoa, você fala, mas depois a gente conversa. Mas ficar naquele automático só ouvindo, aham, aham, sabe aquela coisa assim, bem robótica, não rola. É um sinal de que a coisa também não está indo bem, se isso é feito com frequência. Outro sinal é quando começam a esconder contas e gastos, né? Então, é a mulher que muitas vezes compra algumas coisas, roupas, sapatos e não conta para o marido, né? Enfim, quando começa a esconder as coisas um do outro, isso é péssimo. Porque quando você é casado com alguém, as suas atitudes acabam reverberando no outro, certo? Porque você não pode fazer o que der na telha. Claro que, né, tem certas coisas que eu acho que vocês podem estipular um valor ali, não precisa falar para o outro, sei lá, que vai comprar uma pamonha. Mas coisas mais caras você precisa comunicar, o outro precisa saber. Porque se você gasta demais, alguém depois vai pagar o pato. Então, quando começa a esconder gastos, contas, comprinhas, é bem complicado, né? É sempre bom jogar limpo. Isso é fundamental para o relacionamento dar certo, sabe? Transparência. O outro, ele precisa estar por dentro das principais decisões suas, dos seus projetos. Pode até muitas vezes não fazer tudo junto com você, mas tem que estar concordando ali, sabe? Porque não adianta você querer fazer as coisas por você mesma. Se não, é melhor ficar solteiro, certo? Quando a gente se casa, querendo ou não, tem que compartilhar as decisões que vão impactar o casal. E finança, gente. Inclusive, é importante eu falar isso. Mas um dos maiores motivos de divórcio é a questão financeira. As pessoas, elas acabam brigando muito por causa do dinheiro. E existem muitos fatores, né? No Brasil, a gente não tem, infelizmente, uma educação financeira, né? Então as pessoas muitas vezes não gastam de uma forma inteligente. Agora, com essa onda de coaches, de canais aqui no YouTube, mais voltado para a finança, que está começando, as pessoas estão começando aí a cair a ficha. A importância de ter bons investimentos, a importância de poupar, a importância de não gastar mais do que tem, né? De não querer viver uma vida que você não pode viver, ostentar aquilo que você não pode. É muito importante e quando casa, isso fica muito gritante. Tem muita gente que quer aquele vale night, né? Que quer curtir muitas vezes com os amigos, tomar um chope depois do trampo. Só que não joga, claro, não joga limpo com o parceiro. Fala que vai ficar trabalhando até mais tarde, que vai ter uma reunião. Isso também é péssimo. Eu acho que você, dentro de um relacionamento, tem que ter a liberdade de vez ou outra, sair com seus amigos, tomar um chope. Tanto um quanto o outro, né? Porque tem momentos que você sente a necessidade de sair com os amigos, dar umas gargalhadas, conversar. Eu acho que isso conversando ali, entrando em um denominador comum, não tem problema nenhum, que não pode esconder do outro, falar que vai ficar trabalhando, que vai ficar fazendo hora extra e tá lá na gandaia. Sem falar que mentira tem perna curta, teu parceiro pode descobrir, né? Porque sempre tem alguém que às vezes faz um story, meio que desavisado. Enfim, é melhor falar do que ser pego no flagra. E por besteira, porque às vezes você não vai fazer nada. Você só quer sair pra comer uma coisinha e tomar um chope. Mas você não fala, sabe? É importante conversar. Diálogo franco e aberto com o parceiro sempre é a melhor opção do que ficar escondendo as coisas. Dizer que está tudo bem, quando na realidade não está. Tem muita gente que esconde as coisas do parceiro, né? Às vezes não gostou de uma determinada atitude e não fala. Você tem que aprender a falar. Você tem que aprender a dizer não. Você tem que aprender a falar aquilo que você tá sentindo. Se não gostou de determinada situação, fala de uma forma educada. Não me senti confortável com aquilo que aconteceu. Eu não gostei daquilo que aconteceu. É muito importante, porque tem muita gente que fica ali só aguentando. Só aguentando, aguentando, engolindo o sapo. Aí quando estoura, aí o estrago é muito grande. Então fale aquilo que você pensa. Não gostou? Verbaliza. Outro sinal péssimo de que a relação não está muito bem é quando você vive falando pro seu parceiro que está com dor de cabeça. Principalmente na hora do sexo, né? Primeiro que é um equívoco. Não transar só porque você está com dor de cabeça. Porque inclusive o sexo vai ajudar aí nos sintomas da dor de cabeça. Segundo que é muito chato, né? Você usar muitas vezes de uma desculpa dessa para não transar. É melhor você falar que não está afim, que não está com vontade, né? Que não quer naquele momento, enfim. Do que ficar falando que está com dor de cabeça. Ou seja, você está mentindo. Isso não é bom. É bom você, de novo, jogar limpo com a pessoa. E se de fato você estiver com muita dor de cabeça, procure um médico pra saber o porquê que você está com tanta dor de cabeça. Eu acho que esse tipo de coisa é importante a gente evitar em relacionamento. Porque de tanta mentira que vai sendo contada, depois você nem vai saber mais o que é de verdade. É um relacionamento de fachada. E se é para estar com uma pessoa desse jeito, talvez seja o momento de repensar essa relação. Será que eu gosto mesmo dessa pessoa? Será que eu estou disposta a continuar com essa pessoa? Porque a vida é muito curta pra gente ficar encoberto de mentiras, dissimulações, inverdades, falsidades. Pra que isso? Esteja com alguém de verdade, alguém que você sinta prazer em estar e queira estar. Porque, cara, daqui a pouco, ó, a vida é um sopro. Daqui a pouco a gente não vai estar nem mais aqui pra contar a história. Então faça valer a pena enquanto você estiver aqui. Se for pra ficar desse jeito, é melhor ficar sozinho. E hoje, mais do que nunca, o que a gente mais vê são pessoas vivendo solidão a dois, sabe? Tá com o outro, mas não compartilha mais nada. É tudo uma mentira. Não existe mais desejo, mais tesão, mais vontade de dar certo. A pessoa não move um dedo pra fazer nada pelo outro. Porque o amor, ele tem que ser regado, né? Então, você, num relacionamento, tem que buscar inovações. Então, assim, no relacionamento, a gente precisa trazer novidade. Ir em lugares diferentes. E isso tem que partir não só de um, mas dos dois. Surpresas. Sabe? Quebrar um pouco a rotina de vez em quando. Fazer coisas que o outro curte, que você sabe que ele vai gostar. Enfim. Fazer... Vale a pena estar ali com aquela pessoa. Mentir sobre sua própria personalidade. Isso é muito comum, inclusive no início do relacionamento. A pessoa fala que gosta de coisas que não gostam só pra agradar o outro. Fala que é coisas que não é só pra agradar. Fala que tem coisas que não tem só pra se mostrar. Enfim. Isso acontece a rodo por aí. Só que a casa pode cair. E geralmente a casa cai. Então, assim, seja você mesma... Seja você mesmo. E se a pessoa gostar, não vai ficar com você? É melhor que a pessoa saiba de fato quem você é. Porque aí não vai ter surpresas depois. Porque a pessoa está com você. Pensa que você é um de um jeito. Depois descobre que é o de um outro. Esse relacionamento estará fadado aí a um insucesso. Não vai dar certo. A melhor coisa é a gente ser nós mesmos. Com a nossa personalidade. Isso inclui os nossos defeitos. Porque ninguém é perfeito. Isso inclui as nossas qualidades. Enfim. Muito melhor a gente ser honesto, gente. Sobre nós mesmos. Isso vai fazer até com que a gente durma mais tranquilo, sabe? O último, mas não menos importante, é repetir eu te amo. E, fundamentalmente, falar eu te amo muito cedo, sabe? Na relação. Então, assim, se você acabou de conhecer a pessoa e já está falando eu te amo, eu te amo tem que ser algo dito quando de fato é verdade. Quando você sentir aquilo do fundo do seu coração. Eu te amo não tem que ser uma coisa banal, uma coisa trivial. Tem que ser uma coisa falada em um momento bem pertinente, em um momento bem especial. E quando você sentir que o outro gosta de você. O ideal é você ter certeza que o outro está super na sua para você também falar eu te amo. Eu te amo não é uma coisa para você falar com um peguete, com qualquer pessoa, entende? Essa frase, ela é muito forte. Então, você tem que falar quando de fato houver reciprocidade. Quando você sentir que a outra pessoa está na mesma sintonia que você. E você realmente gosta muito dela. Você realmente está na dela e ele está na sua. E você de casa? O que você achou dessas mentiras? Teria alguma outra que você incluiria nessa lista? Me conte aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscreva-se. Apenas um clipe. Você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau. Tchau.